Oh, menina de Facebook Oh, tudo ora no Facebook Ela se vira tudo o time E Facebook, 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 menina de Facebook Alá, menina de Facebook Alá, menina de Facebook Alá, menina de Facebook Alá, vai se mudar na amizade pro Ximu Facebook, ela se vira tudo o time Alá, menina de Facebook Alá, menina de Facebook Alá, menina de Facebook Tudo ora e na maquia com a maticesse Ela que o Facebook é tipo multi-service Se não faz foto, se quer receber na maticesse Uma pude, uma difícil Alá, menina de Facebook 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 Alá, me ensina a noite que está Alá, me ensina a casa de banho Alá, menina de Facebook 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 Legenda Adriana Zanotto